Um relatório da organização Human Rights Watch indicou que houve aumento de ataques, agressões e discriminações contra gays, lésbicas e transgêneros na Rússia. Os dados foram coletados desde que o país adotou uma lei que castiga todo o ato de propaganda homossexual para menores, em junho de 2013. A ONG de Defesa dos Direitos Humanos acusou o governo de ignorar a situação. A resposta das autoridades é praticamente ausente. Documentamos a falta de qualquer tipo de medidas para investigação por parte da polícia russa. E pouquíssimos crimes contra pessoas LGBT são julgados como crimes de ódio. O levantamento teve como base o testemunho de 78 vítimas. A pesquisa citou também a falta de apoio judicial àqueles que sofrem qualquer tipo de crime de ódio. A Human Rights Watch lamentou ainda o surgimento de grupos de vigilância anti-gay em várias cidades da Rússia.